Marinheiro catatau jogado num centro de apoio à velhice. 15 mil trabalhadores perderam seus empregos em 2023. Diretor de uma escola detido por violação sexual de uma menor de 17 anos. Manoel Daraújo acusa os empreiteiros locais de sabotagem. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bata uma aposta na melhor app de apostas de MOSS. Joga Bets. É de MOSS. Não falha nada. Saudações. Sejam bem-vindos à edição do Informativo Provincial desta terça-feira. O Edil de Climane, Manoel Daraújo, acusa os empreiteiros locais de sabotagem. Por isso, sempre entregam-lhe obras sem qualidade. O Autarca fez estas declarações a quando do lançamento da primeira pedra de construção das pontes de Ilalane e Namunho, onde exigiu seriedade da empreitada em carregue das obras. Quando se fala de qualidade de obras na cidade de Climane, deixa muito a desejar. Tanto que o Edil, Manoel Daraújo, tem vindo sempre a queixar-se. O Autarca alega que os empreiteiros, principalmente os locais, sabotam-lhe ao entregarem obras sem qualidade nenhuma. Se for necessário, nós vamos rescindir o contrato com o empreiteiro. E depois as empresas moçambicanas começam a dizer que nós trazemos empresas de Maputo, trazemos empresas de Nampula, que não apoiamos o setor privado da Zambésia ou de Climane. Quando nós damos trabalho às empresas de Climane e da Zambésia, sabotam-nos. No último final de semana, no lançamento da primeira pedra para a construção das novas pontes de Ilalane e Namunho, Araújo voltou a falar da alegada desonestidade dos empreiteiros, lembrando das obras da Avenida Maxlove, antiga Avenida Maputo, deixando algumas advertências a misturar. Esta obra está avaliada em 58 milhões, são quase 60, mas a Avenida do Maputo, que hoje se chama Avenida Maxlove, aquela obra está avaliada em cerca de 97, 98 milhões de meticais, para cerca de 2 quilômetros de estrada. É a estrada mais cara nos últimos 12 anos em que eu estou a frente do município de Climane. Mas o empreiteiro não está a cumprir com aquilo que são os prazos, com aquilo que são a qualidade. E nós já avisamos, não uma vez, não duas vezes, não três vezes, não quatro vezes. Por isso nós vamos tomar medidas sérias com vista à reposição. Se for necessário, nós vamos rescindir o contrato com o empreiteiro. As duas infraestruturas estão orçadas em 113 milhões de meticais e fazem parte das obras de emergência. No âmbito da reconstrução pós-frente, onde serão igualmente reabilitadas algumas avenidas da URB. Violação sexual de menores continua a preocupar as autoridades. Na localidade de Pinda, em Murrumbala, o diretor de uma escola básica foi detido acusado de ter violado sexualmente sua aluna de 17 anos de idade. O indiciado foi neutralizado quando participava de uma reunião. As violações vinham acontecendo de forma sistemática desde fevereiro último. O diretor ameaçava a sua aluna de 17 anos de idade para que não denunciasse os abusos. O indiciado, que já tinha um mandado de busca e captura contra ele, foi neutralizado durante uma reunião em que participava. Foi o Ministério Público que terá movido este processo. E, na sua fase de idadeira, culminou com a captura, a ordem do Tribunal Judicial de Murrumbala, em que Sermique, a nível de Murrumbala, teria recebido esta captura e executou positivamente perante um comício. O Arguido, nesse caso, é um diretor, é um diretor daquela escola básica, do PIN, e teria violado esta menor de forma recorrente, conforme as informações que tivemos, do laudo percial que lá consta dos autos, e daí foi conduzido à penitenciária local. É provável que tenha outros casos que não tenham sido denunciados. De lembrar que no informe da Procuradora-Geral da República, apresentado recentemente na Assembleia da República, na posse do Diário da Zambésia, consta que os crimes de violação sexual continuam a aumentar, principalmente contra mulheres. Em 2023, o país registrou 3.211 casos, dos quais 2.826 contra menores de idade, onde a província da Zambésia contribuiu com 600 casos. Foi preciso chorar diante do ministro dos Transportes e Comunicações, para que prestassem atenção aos marinheiros que estavam a morar nos navios Índico, atracados no porto de Climane. Um mês depois, o marinheiro Catatau foi colocado num centro de apoio à velhice, entretanto, os outros permanecem na embarcação. É nestas instalações que o governo decidiu acomodar um dos marinheiros que estava a morar nos navios Índico, no porto de Climane, depois de ter-se queixado de abandono diante do ministro dos Transportes e Comunicações, Matheus Magala. Esta é uma forma de descarte do velho, depois de cerca de 10 anos, que guarneceu estes navios. Entretanto, o governo afirma que Catatau foi bem acolhido. O senhor Catatau foi acolhido na ação social? Sim, sim. Deve estar num centro de apoio à velhice? Sim, sim, sim. Ele está bem acolhido, lá tem assistência médica, ele está bem lá. Sim, tem alimentação, assistência médica, tudo. Está bem. Catatau é apenas um de primeiros três marinheiros que estão na mesma situação. Qual é o futuro deles? Bem, os marinheiros dos pequenos, do Índico 1 e 2. Exato, exato. Índico 1 e 2, conseguimos alojar um marinheiro, o senhor Catatau. Sim. O senhor Catatau está acolhido com ação social, ele tem assistência médica, ele está bem, está bem acolhido, tem alimentação, tem assistência médica. E agora, o resto dos marinheiros ainda estão por lá, mas não estamos a fazer uma solidariedade para ver o que é que podemos fazer, tendo em conta que, com falta de orçamento, também não existe orçamento, uma rúbrica que pode fazer qualquer coisa para a questão da alimentação. Nós estamos a fazer uma solidariedade para ver o que é que podemos fazer, juntarmos as duas instituições e entregarmos. O Diabo da Zambésia tentou, sem sucesso, ouvir o marinheiro porque, de acordo com a direção do centro, estava ausente. Lembre-se que, recentemente, Matheus Magala teria enviado uma comissão encabeçada pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Transportes Marítimos, onde, para além de outros assuntos, o Naito Mustafa teria garantido um possível arrendamento de uma casa para albregar os marinheiros. Desemprego continua em alta na Zambésia. O desenvolvimento desta notícia na segunda parte do Informativo Provincial. Acompanhe o dia-a-dia da província da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. O dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Acompanhe o dia-a-dia da Zambésia e do país em geral. Estamos de volta para a segunda e última parte. Pelo menos 15 mil trabalhadores perderam seus postos de trabalho durante o ano de 2023. A conjuntura atual e os desastres naturais foram alguns dos fatores que contribuíram para estes números. Os números são assustadores. Durante o ano de 2023, muitos trabalhadores perderam seus empregos. Bom, os números andam dispersos. Mas com o encerramento de algumas empresas, tudo indica que as pessoas mudaram de atividade. Uns perderam o emprego num posto e ganharam no outro. Mas fomos fazer uma reflexão conjuntural. É de que muitos trabalhadores perderam o emprego. É um número considerável e grande. Estamos lutando para outras oportunidades que estão a surgir. Por fatores como desastres naturais, muitas empresas acabaram fechando as portas. Os fatores também que concorreram para o efeito. Tivemos desastres naturais, entre outros aspectos. Algumas empresas encerraram mesmo por completo. Daí que é visível que alguns trabalhadores, neste momento, tenham sempre postos de trabalho, seguros. Galhardo não avançou números. Mas no presente ano, pelo menos no primeiro trimestre, também já existe um número considerável de pessoas sem emprego. Na área da saúde, dois bebês perderam a vida por ter nascido com malformação congênita no primeiro trimestre do ano em curso. Neste mesmo período, o Hospital Central de Climane recebeu sete casos destas anomalias, com destaque para a fenda labial, gastrosquise e imperfuração anal. Os dois óbitos fazem parte dos sete casos de malformação congênita que foram registados durante o primeiro trimestre do ano em curso no Hospital Central de Climane. Este número, tanto de casos quanto de mortes, representa uma redução se comparado com o igual período de 2022, onde registou-se nove e quatro casos, respectivamente, conforme os dados do HCQ e no SAPOS. Nos períodos em alusão, destacam-se as malformações como fenda labial, gastrosquise e imperfuração anal. Refira-se que as malformações congênitas podem afetar diversos órgãos e sistemas do bebê e são causados por um ou mais fatores genéticos, infecciosos, nutricionais e até ambientais, podendo também ser o resultado de uma combinação dessas mesmas condições. Lembre-se que, no intervalo de uma semana, este hospital recebeu quatro casos de malformação congênita, vindos de Niquadala, Mopeia, Mulevala e Climane. E é com esta notícia que nos despedimos com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Música 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 Música